Bom dia, boa tarde. Boa tarde de alguns de vocês. Boa tarde aqui de Washington, D.C. Meu nome é doutor Joel Ebiter e eu sou professor aqui no Africa Center e diretor do setor de jovens paz e segurança. Eu quero dar as boas-vindas para os nossos ex-alunos do continente e todos que estão fazendo parte do nosso webinar sobre tendências do crescimento de jovens, segurança e paz em África. Isso faz parte de várias discussões do África a África com o enviado do Programa de Paz e Segurança e Jovens da União Africana. Antes de definirmos o nosso objetivo, quero passar a palavra para a nossa diretora para alguns comentários. Amanda Dorey. Muito obrigado, Joel. E boa. Bom dia. Sigan Zuri. Assalamualaikum. Bom dia. Bom dia. A todos que se juntaram a nós hoje. Estou a dar as boas-vindas do Africa Center para Estudos de Segurança aqui de Washington, D.C. É um grande prazer ser anfitriã desse programa com os nossos colegas da União Africana e fazer parte de um painel maravilhoso para falar sobre paz, jovens e segurança em África e as maneiras pelas quais podemos abordar os diversos desafios de segurança que afetam os Estados Unidos e os países africanos e países em todo o mundo com respeito a esses desafios muito graves. Temos mais de 600 participantes que registraram hoje de mais de 68 países. Esse assunto, então, resuna através do continente bastante além. Eu sou a Amanda Dorey. Eu sou a recém-chegada diretora do Africa Center, como o Joel lhes disse. Queria falar algumas palavras sobre o Africa Center para aqueles que não são ex-alunos ou familiares com o centro. Nós fomos autorizados pelo governo dos Estados Unidos há mais de 20 anos. Somos o centro de excelência para programas acadêmicos e investigação sobre questões de segurança em África e o nexo com os Estados Unidos. A nossa visão é segurança para todos os africanos, impulsionado por instituições eficazes. O nosso website é www.africacenter.org e convido a todos para examinarem a gama de pesquisas que realizamos e que estão disponíveis em vários idiomas. O programa hoje cabe muito à nossa visão e à nossa metodologia, que faz parte de catalisação de soluções estratégicas. Quero apresentar a vossa excelência, Adiria, que o embaixador não precisa de introduções, mas vou de qualquer modo dizer que ele tem mais de três décadas de experiência e ele está conosco hoje, onde ele está a supervisionar a democracia em ação e nas eleições de Quênia, o embaixador assumiu o seu cargo em março de 2021, após a sua eleição na cúpula da União Africana. Antes de então, ele foi representante da Nigéria na União Africana, como embaixador para a Etiópia e Djibouti. Ele tem muita experiência diplomática, desde Cairo até Brasília, Pretória, até Hades, e podemos dizer que ele já cobriu toda uma vasta gama do continente. E além, o embaixador tem especialidade nesse nexo entre governação, paz, segurança e o desenvolvimento sustentável. Essa é uma introdução breve, deixa eu passar a palavra para o embaixador. Muito obrigado. Obrigada, diretora do Africa Center for Strategic Studies, enviado especial para jovens, senhoras e senhoras, ilustres palestrantes. Estou a falar de Nairobi, onde estamos a esperar com muito ânimo o resultado das eleições. E até agora está tudo a correr bem. Deixa eu manifestar os meus profundos e mais sinceros agrados ao falar com todos vocês. E estamos aqui a presenciar não só eleitores de várias gerações, mas um grande número de jovens como observadores até dessas eleições e oficiais de outras eleições. O que é claro é que a conduta de eleições e a postura dos eleitores tem sido exemplar. Estamos confiantes de que com os resultados dentro de dias, que isso representa a consolidação da paz em África. Deixa eu também celebrar com vocês o Dia dos Jovens e isso demonstra que os jovens da África podem ajudar a formar um novo continente. Quero também parabenizar os organizadores, em especial o Africa Center e o enviado de jovens, jovens de juventude da União Africana e todos os jovens em África e além, por causa da totalidade de sua existência, suas experiências e seu conhecimento e a sua ajuda em construir as sociedades contemporâneas que representam o futuro. E o futuro é agora, como dizem. Deixa eu também frisar que a estrutura para a expressão do compromisso da África para implementar e promover os jovens para a paz, a estratégia de jovens para a paz, nos dá imperativo para levar em conta as aspirações regionais e nacionais para os jovens africanos. Os jovens têm o capítulo dos jovens das Nações Unidas para a Paz e Segurança, inclusive a resolução 2250 e a 2015. Isso tem continuado a promover um interesse internacional e incluir participantes multilaterais para a contribuição para a contribuição de paz e segurança. Os órgãos regionais estão a continuar a fazer campanhas para estratégias regionais e seus planos nacionais de ação para promover paz e segurança. É por esses motivos que tenho o grande prazer em indicar que o nosso principal objetivo é promover e encorajar um diálogo entre as gerações, entre os países, a nível ministerial e em todos os níveis, para que possamos incluir os jovens na arquitetura de paz e segurança no nível nacional e continental, senhoras e senhores. O Conselho de Paz e Segurança da União Africana já organizou vários eventos sobre paz e segurança e jovens. O Conselho de Paz tem um compromisso para essas estruturas e para os jovens e a paz, seguindo as orientações que foram formalizadas para assegurar que a contribuição dos jovens à paz e a agenda de segurança seja prioridade. É por esse motivo que estamos muito felizes em informar que o diálogo continental foi realizado em Burundi em abril de 2020. Isso foi sob a liderança do presidente do Burundi, ministros e o diretor do Conselho de Paz e Segurança da União Africana. Foi adotada uma declaração pelo Conselho. É um documento de referência para o diálogo entre as gerações. É por esse motivo que tenho o grande prazer de assegurar que o Conselho de Paz e Segurança está dedicado a engajar, a envolver os jovens e assegurar que a voz dos jovens ressona-se no sentido de conhecimento, de compartilhar experiências e desenvolvimento. Deixa eu concluir a frisar os elementos da agenda de jovens para a paz. Como talvez saibam, a União Africana tem indicado embaixadores de jovens, de juventude para trabalhar com o enviado de jovens para promover a agenda de jovens para a paz. Os cinco embaixadores representar as regiões da União Africana continuam a criar a paz. Essas pontes entre os jovens e os tomadores de decisão e autoridades políticas na área de implementação da paz. Temos compromisso com parcerias desse tipo. Os jovens são inteligentes, dedicados e resilientes. E o mundo em que vivemos, lembram-se, é perigoso. Estamos a encarar muitos desafios no continente, com desafio de extremismo, terrorismo, radicalismo, que estão a afetar os jovens. Muitas vezes são os agentes desses problemas e outras vezes são vítimas. Temos então que envolver esses jovens para construir uma África, nova África, resiliente, e criar uma África pacífica e segura. Uma África bem governada e próspera. Um continente próspero. Os jovens precisam continuar no cerne dessa nova África. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora Dori e embaixador. Quero apresentar os palestrantes nesse webinar. Vamos falar sobre o aumento dos jovens, o crescimento dos jovens no contexto de paz e segurança em África. Vamos falar sobre os compromissos nacionais que incluem os jovens no contexto da segurança em África. Vamos identificar as lições aprendidas e as práticas promissoras no sentido de incluir os jovens nessas agendas de paz e segurança. Antes de apresentar os panelistas, quero reconhecer a presença dos cinco embaixadores, o senhor Achele Aquidedit, a senhora Banguri, a senhora Cintia e o senhor Mohamed. Nós estamos muito gratos pela presença deles hoje. E é um grande prazer tê-los aqui com a sua contribuição. Nós temos três excelentes especialistas, três sumidades que vão falar sobre a sua experiência e seu conhecimento. Temos a biografia no website. E está também aqui no link no chat. Vamos começar com a senhora Shido Menta. Ela foi nomeada pela União Africana. A senhora Shido já trabalhou com muitas instituições, dando apoio para a igualdade social, trabalha com paz e segurança. Também foi escolha, lida pelo presidente de Almoção, como uma iniciativa de líderes africanos. Também participou como panelistas e palestrante no Centro África, em particular em questões de líderes emergentes. Ela trabalhou já muito no centro privado, já foi banqueira por sete anos. Tem um MBA e tem um bacharelado da Universidade do Cabo, da cidade do Cabo. O doutor Ismael tem mais de 18 anos de experiência na realização de pesquisa sobre segurança, paz e desenvolvimento em nível mundial e em África. Tem um histórico em pesquisas e publicações e desenvolvimento político em questões de juventude, paz e segurança. Tem um doutorado em estudo da paz da Universidade de Bradford e um MPhil, em relações internacionais pela Universidade de Cambridge. É atualmente o professor titular no Centro de Liderança do King's College em Londres. E a outra palestrante é a doutora Munay Zavako Kuyet. Juntou o Instituto de Segurança em 2016 e atualmente pesquisadora do Programa de Operação de Paz e Constituição da Paz. A sua área de foco é a juventude africana nos processos de governação, paz e segurança. Nós temos agora a honra de ter esses três palestrantes excelentes. Vamos conversar com Shido, baseado na sua experiência, trabalhando na União Africana como diplomata. Pode enfatizar quais são as principais questões de segurança em África e o porquê desses problemas. Eu trabalho com isso já há 18 anos. E gostaria de garantir que eu trabalho com o povo. E vamos falar sobre os pontos-chave em segurança. Trabalho também com colegas da União Africana e constitui muita experiência em várias regiões da África. Vamos falar de alguns desafios. Desafios e questões, conflitos armados, desigualdade, desemprego. E também questões como terrorismo e como reconstruir a economia depois da Covid-19. Vamos falar dos desafios da nossa segurança. Mas o grosso do que temos constitui cerca de 65% do continente. Isso significa que cada vez mais jovens estão experimentando o peso desses desafios. Se observarmos em mais detalhes o que constitui segurança e deslocamento forçado, temos mais de 700 mil pessoas que estão deslocadas internamente. Muitas dessas pessoas são mulheres e crianças dentro do continente. Temos um terço de refugiados no mundo. Muitas dessas pessoas estão buscando asilo. E uma grande parte dessa população necessite assistência humanitária. A maior parte são jovens. Essas pessoas também têm um risco de passar fome e isso leva a falta de segurança alimentar. O continente africano é o continente onde tem mais pessoas passando fome. E isso acaba aumentando a insegurança. De acordo com o Programa de Alimento Mundial, extremismo violento levou a fome a maior parte da África. Mas há pessoas que estão passando fome severa. Estão sofrendo com malnutrição crítica. E isso acaba criando um ciclo vicioso de crise humanitária que está baseada na falta de segurança. E também a questão de cooperação entre os Estados-membros. Nós precisamos observar e combinar o problema que é o extremismo violento que está espalhando muito na região. E também observar os desafios devido à mudança do clima. Que é essa movimentação e pessoas sendo deslocadas cada vez mais. A maior parte dos problemas se concentra na falta de alimento seca e deslocamento. Por isso as pessoas estão sempre buscando um ambiente mais seguro para morar. Se eu observava na parte ocidental da África, onde tem que levar com mudança do clima, secas, pobreza, as pessoas acabam lidando com muita insegurança. Vamos também lembrar que mulheres e jovens também sofrem com estes desafios. E isso acaba ser uma ameaça para a paz e segurança. Acaba criando violência entre as comunidades, tráfico de mulheres. Devido aos desafios, muitas pessoas são recrutadas por grupos de terroristas em muitas partes do continente. Isso alimenta os desafios de paz e segurança. Outros problemas é a falta de representação e a participação de jovens no processo de tomada de decisão e em questões de assistência humanitária é pouca. Isso aumenta o fato das pessoas se movimentarem para outras partes do continente. Jovens é um excelente recurso e nós devemos pensar neles e devemos incluí-los nas decisões políticas e também mecanismos de prestações de contras. Os jovens são parte de uma solução para combater os desafios de segurança e precisam ter a sua voz. E para concluir, eu gostaria de reconhecer a presença do embaixador e também falar da oportunidade para intervenção e para contribuir em uma perspectiva regional. Eu vi alguns pontos muito interessantes que foram feitos por Chido. Doutor Aloué, passear na sua pesquisa, a Chido falou um pouco sobre a juventude, mas de acordo com a sua pesquisa, como essa tendência no continente é também eu vi um pouco de dados, o que você tem para acrescentar? Agradeço ao Chido, agradeço ao Joe. Muitas vezes os estudos acadêmicos e políticas relacionadas a jovens é feito baseado em estatística. Estatisticamente a África tem uma população de mais ou menos 1,3 bilhões de habitantes. Um monte falamos de concentração de jovens. Isso é uma concentração de jovens significa entre 15 e 24 anos de idade. Dentro dessa faixa etária as pessoas entre 15 e 24 anos de idade constitui 40% da população estatisticamente África tem um alto índice de mortalidade onde dois homens morrem a cada mulher jovens. 2,6 2,7% da África comparado com 1% mundialmente a população africana está aumentando 1,3 bilhões de habitantes a projeção a projeção é que a população africana chegará a 11 bilhões em breve até 2050. A população mundial hoje em dia é cerca de 7,8 bilhões 53% desse aumento populacional está saindo da África. África é um país que está com concentração de jovens o pico o aumento do não esperamos que aumente até 2030 ou seja nos próximos 10 anos esse crescimento exponencial continua esse número está gerando pânico para muitos negócios muitos que observam essa dinâmica populacional e prevalência de conflitos armados e outros tipos de violência na África precisamos observar essa conexão conexão interdinâmica populacional e conflito violento a conexão pode ser feita de várias maneiras na década de 90 Eric Odar entre outros estudiosos voltou uma tensão política no porquê a África estava experimentando um crescimento exponencial na década de 90 o debate voltou à tona porque o aumento populacional que estamos ouvindo hoje é muito mais dinâmico do que foi no passado e também temos um desafio que é aumento da violência na África essa conexão tem alguns pontos importantes primeiro a dinâmica populacional e índice de mortalidade e movimento a migração como isso tem um impacto na violência e observa também um risco maior de violência devido ao maior consumo populacional também precisamos de mais água potável água limpa e que isso acaba levando ao maior número de desempregados a urbanização cria caos vemos pouco em investimento no desenvolvimento este é o resumo eu poderia me aprofundar mas aqui não tenho tempo para isso será que isso tudo é verdade para a África como que falamos de conflito armado e violência nós precisamos questionar a ideia e precisamos enfatizar no debate dessa dinâmica populacional quais são as oportunidades que trazem para a África temos desafios com violência conflito armado num ponto de vista acadêmico nós podemos questionar qual seria a conexão entre dinâmica populacional e conflito armado mas é importante enfatizar que a população africana é a maior vítima de conflito armado em todos os países dentro do continente o número de jovens de 1% da população jovem está participando em conflito em África a maior parte da população não está envolvendo em conflito e isso acabou se tornando um estereótipo no entanto precisamos de usar essa oportunidade para transformar os jovens estão tem que se concentrar em programas da ONU agendas para manutenção de paz essas pessoas são os promotores da paz em África não é o governo que quer a paz não é o governo que está mantendo a paz é o povo são as comunidades são os jovens em África que silenciosamente estão buscando paz os jovens querem paz na África nós estamos observando que os jovens estão mudando e a mudança está acontecendo dentro do continente eles estão trabalhando de uma maneira com menos violência estão desenvolvendo música arte moda muitos trabalham com indústrias com segmentos que envolvem criatividade esse webinar serve para nos desafiar e para levarmos em consideração como os jovens estão sofrendo com conflitos armados em África agradeço o doutor Olá Wale é interessante ouvir sua perspectiva e que muitos jovens já até falaram muitos estudiosos afirmam que os jovens são uma bomba relógio vamos ouvir agora das pesquisas da nossa terceira colega a doutora Munie Namsnov da sua participação no setor de segurança vamos ouvir as discussões e alguns componentes dentro dessa estrutura muito obrigado muito obrigado doutor Joel foi muito interessante ouvir doutora Wale eu vi que muitos já teram um panorama geral para o que eu estou a falar vamos falar um pouco da implementação da União Africana e dos desafios de segurança e vamos começar falando nessa fase uma agenda que foi apresentada em 2018 com a formação de um programa para jovens em África isso não é dizer que nunca concentraram em paz e segurança até 2006 a carta de 2006 de jovens e tinha o artigo 17 17 que falava de inclusão de jovens em processos de paz essa agenda formal que se dirige diretamente a paz e segurança está em suas fases iniciais e os estados estão a focar-se em que surgiu das Nações Unidas em 2015 quando começaram a formar as resoluções e agora por causa da pandemia sinto que a União Africana tem começado o seu trabalho e precisamos aplaudir o que eles já fizeram que é envolver os jovens em paz e segurança já organizaram os embaixadores e fizeram sentir esses jovens como representantes daqueles que têm queixas e também deram uma maneira deles promoverem a agenda outra outro aspecto a levar para a mesa é quando falamos sobre o nível de implementação muitas vezes nós vimos isso versus a agenda de WPS que são agendas que consideram as comunidades mas a implementação de jovens paz e segurança tem sido muito desafiador muitos dizem que não é permanente que não estão a levar a sério mas estamos a verificar que com a União Africana a introduzir os seus programas tem havido muito progresso o que nós queremos verificar é o plano de 10 anos que foi iniciado é um plano de implementação sobre jovens paz e segurança que quer atingir certos alvos de paz da agenda de paz e segurança por exemplo querem até 2024 ter capacitado muitos jovens dedicados a paz no continente e querem assegurar que isso aconteça em termos de planos de ação nacional querem 25% dos estados com planos de ação por enquanto somente Nigéria tem um plano de ação nesse sentido da implementação tem sido vagoroso mas estamos a verificar que alguns diálogos nós precisamos ver também os níveis de implementação como algo que depende do desejo político dos estados membros da União Africana e até que ponto eles querem envolver os jovens nas agendas o nível de confiança que eles têm nos jovens e os recursos alocados para essa agenda é um aspecto crucial eles às vezes diminuem a implementação muitos jovens participaram nas atividades de paz e segurança voluntariamente mas tem havido menos financiamento e os jovens precisam também ganhar a vida e isso acaba sendo uma tarefa de tempo parcial muito obrigado muito obrigado acho que você assim juntou muitos aspectos do que foi dito antes e foi um bom início mas queremos dedicar um ou dois minutos aos embaixadores de jovens para partilhar algumas das suas perspectivas do seu bom trabalho e queremos ouvir por parte deles quais são as perspectivas das diversas regiões a senhora síntia talvez queira começar e depois passaremos para os outros embaixadores jovens muito obrigado doutor joo e muito obrigado a chito eu estava a escrever aqui umas ideias porque eu entendo muitas dessas questões que eles mencionaram trabalhando com a ISS na África Austral e promovendo a agenda da União Africana um dos aspectos que eu vou falar que eu vou me dirigir como o embaixadora de juventude para paz ou vou falar sobre uma das questões que era estereotipar os jovens em África esse problema nós temos falado muito sobre isso em nosso programa de jovens para paz e um dos coordenadores diz que a conversa sobre jovens paz e segurança não deveria somente basear-se na dinâmica demográfica mas que deveriam transcender isso e assim desmistificar muitos estereótipos a referência aos jovens a liderar e também contribuir culturalmente através de artistas da Nigéria África do Sul isso contribui às nossas inovações isso demonstra como eles podem contribuir à próxima conversa e são essas as pessoas que os jovens estão a ouvir a prestar atenção e finalmente a René mencionou a importância de financiamento e que muitos participam em base voluntária e sendo uma das administradores da rede de paz e jovens na África do Sul temos muitos representantes que engajam conosco e são pessoas que engajam no sentido voluntário e isso se torna então um desafio um dos engajamentos que tínhamos a semana passada que era desenvolver planos de nação na África do Astral mencionaram que para promover a paz que tem que ser uma tarefa bastante organizada precisam então de bastante financiamento nesse espaço esperamos que os intervenientes aqui representados possam contribuir nesse sentido mas a despeito desses desafios os estereótipos e os desafios tem sido uma excelente experiência visto que há muitas oportunidades em minha região e Moçambique há recomendações para Moçambique que há parcerias com jovens e além de intervenções de conflitos e perguntar por que que participaram dessa insurgência por que que estão a fazer parte da insurgência e uma vez que tenhamos essa abordagem multidisciplinar teremos a melhor oportunidade para contribuir à paz global e em África são essas as minhas ideias e muito obrigado por a oportunidade para os panelistas por frisar muitos dos desafios e das oportunidades no continente muito obrigado Sintra eu acho que você contribuiu com muitos aspectos para o debate e volto para o título para saber se ele tem mais algo a dizer e se puder destacar os compromissos da União Africana e falar um pouco sobre os desafios que a juventude africana enfrenta a nível da agenda muito obrigado nada doutor Joe e meus colegas pelas suas intervenções eu concordo em termos dos desafios que os jovens enfrentam sendo jovem também eu tenho uma minha perspectiva e foi interessante ouvir falar dos compromissos por parte da União Africana agenda 2624 aspiração 4 fala-se de uma África pacífica e segura algo que temos que ter como aspiração e os jovens precisam se envolver nisso ao longo do século e a União Africana tem instituído muitos mecanismos para tanto eu posso falar em breve sobre alguns mecanismos que estão a ser implementados a nível da União Africana e também talvez proporcionar alguma claridade e alguma clareza sobre a comissão da União Africana que trabalha a nível da União Africana que é composto dos 45 países membros e parte desse processo é segurar que possamos executar e também trabalhar com esses países membros quanto à implementação dos vários mecanismos a carta dos jovens da juventude africana esse é uma estrutura estratégica de desenvolvimento da juventude e empoderamento e que enfatiza o papel dos jovens no contexto de paz e segurança essa carta foi adotada em 2006 e até agora temos 17 países que não ratificaram ainda a carta esses países dizem que precisam ir para o parlamento para ser aceito para assim assegurar que seja reconhecido o papel dos jovens que desempenham em paz e segurança e que sejam incluídos a nível político temos o conselho também de paz e segurança e jovens que endossou o estudo de juventude na reunião de 2020 que reconhece as contribuições dos jovens à paz e segurança em África e como resultado verifica também o comissário mencionou a declaração e o espaço que reconhece e proporciona oportunidade para os jovens contribuírem quando vemos a declaração de Jambura os jovens envolveram-se num diálogo a nível continental e essa estrutura proporciona recomendações para assegurar que abordemos os desafios de paz e segurança parcerias parcerias é algo que eu deveria mencionar também a nível dessa estrutura fala-se de acesso a financiamento e capacidade e os limites que enfrentamos com respeito ao acesso a financiamento isso cria um ambiente de um conflito em vez de colaboração esse acesso a financiamento já ouvimos falar muito desse problema precisamos de uma oportunidade de voltar e fazer lobby entre os países membros e para assegurar que possamos proporcionar mais oportunidades para os jovens e posso também falar sobre a nossa outras iniciativas nós podemos ver os vários desafios dos jovens e que o engajamento e as ferramentas o propósito das ferramentas é ver os diversos instrumentos que temos e as recomendações que surgem como parte desse ferramenta de engajamento nós visitamos vários países utilizando o modelo que examinava o engajamento dos jovens envolvendo os jovens e o engajamento das comunidades para incluir as comunidades marginalizadas aquelas que não têm acesso a tecnologia comunicação para assegurar que as suas vozes sejam ouvidas e depois o compromisso político outra parte outro aspecto desse dessa ferramenta de engajamento de jovens visitar as autoridades governamentais e os políticos para atualizá-los e dizer olha eu estive no terreno agora estamos a fazer esses pedidos em nome dos jovens isso então se baseia no que os jovens estão a pedir em suas queixas e os desafios que enfrentam precisamos desses compromissos por baixo dos países membros o que vão fazer em nome dos jovens como vão assegurar a colaboração regional e como vamos falar em nome dos jovens a nível de agendas de alto nível e que sejamos sensíveis às suas necessidades também com base nisso tudo estamos a finalizar o relatório e a publicação de briefs políticos que vão surgir como recomendações para os países membros sobre o que podemos fazer para esses jovens outra iniciativa popular é silenciar a agenda de silenciar as armas isso faz parte da agenda 2023 que é prevenção de genocídio isso envolve mobilizar a participação dos jovens como agentes para a paz através do continente eu tive oportunidade também de participar nos programas de líderes no centro áfrica de estudos estratégicos em junho isso me deu oportunidade uma grande oportunidade sendo um dos mais jovens ali representando a união africana e representando os jovens isso proporcionou a oportunidade de falar com os representantes do setor de segurança e principalmente daqueles 35 países ali representados e sensibilizá-los no sentido de da carta de jovens africanos e as suas estratégias nacionais a nível de paz e segurança que deveriam incluir as necessidades dos jovens foi uma grande oportunidade para assegurar que pudéssemos falar mais sobre o problema dos jovens as necessidades dos jovens e assegurar que possamos sensibilizar pessoas e quadros chaves e para assim possamos remover os estigmas eu como jovem posso dizer que em termos de diálogo temos esses desafios a enfrentar o dia dos jovens também a solidariedade intergeracional isso tem de ser levado em conta quando interagimos com o setor de segurança e proporcionar oportunidades a nível da união africana para que os jovens possam ter diálogos com o setor de segurança sim muito obrigado Gido você colocou muito sobre a mesa e fez o nosso trabalho um pouco mais difícil para o doutor Wally eu acho que você tem um pouco de a pesquisa tem demonstrado que há uma grande proporção de jovens na população e qual é a implicação disso desse fenômeno na estabilidade do continente talvez você possa falar um pouco mais sobre a sua investigação nesse contexto e talvez possa relacionar algumas dessas posições e com respeito ao que foi dito antes sim podemos perguntar sobre essas presunções sobre como o crescimento dos jovens aumentam riscos e a prevalência da violência primeiro quando se foca no número de jovens isso não em si explica a composição a orientação a visão do mundo as perspectivas desses jovens focar-se no número de jovens ignora as perspectivas as aspirações a visão do mundo desses jovens além do mais focar no número meros números isso desvia do da problemática dos sistemas de governo em que há problemas de conflito e violência em África a evidência de que a violência e o conflito armado em África é muitas vezes vinculado a sistemas de alocação de recursos pobreza desenvolvimento competição entre grupos não necessariamente o número de jovens nesses contextos de qualquer modo há conflito não é específico para a África violência conflito já os diversos países têm os seus desafios muitos países que não têm vivenciado esse crescimento de juventude também têm problemas com violência e depois muitos dos data sets que estão a analisar essas presunções precisamos avaliar como estão a definir jovens ou quem eles veem como jovens muitos desses data sets aplicam se dizem que os jovens são da faixa etária de 15 a 24 mas a carta frisa e também documentos outros documentos classificam a faixa etária de forma diferente desses África África não tem um problema de faixa etária de 15 aos 24 anos o que é ser jovem em África essa pergunta que precisamos fazer quando as pessoas estão a preparar-se para a vida de adulto temos que ver os desafios de acesso a mercados à educação a todas essas questões a transição demora mais tempo em muitos casos no contexto africano do que em outros países em outros continentes a questão de jovens em África muitas vezes apresentam argumentos falidos é muito mais elástico o fenômeno muito mais complexo em alguns países como Mali os jovens são definidos como uma faixa etária diferente essa definição de jovem é bastante elástica normas sociais culturais também definem jovens em África essa noção generalizada de muitas vezes os jovens quando falamos de jovens às vezes pensamos em algo linear mas no entanto não é bem assim existem diferenças quando falamos de jovens é um termo genérico no entanto é algo diverso é um grupo diverso de pessoas com dinâmicas diferentes e precisamos identificar muito bem para evitar com que eles se engajem em violência um outro ponto que eu gostaria de falar novamente é que muitos dos países em África não tem muito registro em mortes violência enfim existem estatísticas que assumimos precisamos dos melhores dados possíveis para entender a realidade da África precisamos da correlação a África está experimentando um número muito grande de violência entre os jovens e esse número está aumentando não é questão de estar necessariamente conectado nós precisamos ter cautela ao fazer certas afirmações existem tipos de violência e muitas estão conectadas a processos diferentes precisamos falar da conexão linear não é necessariamente unidirecional muitos jovens querem transformação vemos o número de países em África que estão lidando com isso vamos voltar a falar no que precisamos falar nessa consideração populacional e precisamos dar oportunidade para desenvolvimento precisamos de transformações transformações críticas dentro da sociedade deslocamento muitas vezes é caótico tudo isso provoca uma reação provoca respostas ao observarmos o continente nos últimos 10 20 anos vemos aumento de jovens em África que estão sendo atraídos pela economia global muitos jovens em África muitos estão trabalhando remotamente isso aconteceu durante a pandemia da covid nós percebemos que existe uma liberdade para contratar pessoas em várias partes do mundo e isso está acontecendo em muitos países como Canadá Austrália enfim o que isso significa significa que África pode participar da economia global nós estamos vendo também uma migração em África diáspora tem uma influência estrangeira muito grande tem empresas como Microsoft Facebook que estão colocando hubs em pontos estratégicos em África porque eles estão vendo que os jovens podem apresentar transformações soluções e essas empresas querem ser parte desse processo concentração de jovens pode ser um ponto positivo estamos vendo que a África está expandindo e o que isso significa para o PIB da África temos muitas questões de arte entretenimento muitos trazem dinheiro para a economia e agora vamos ver que precisamos construir carreiras para esse pessoal pois os jovens não estão mais se limitando a a vida desses jovens e suas famílias está conectada nós vemos protestos que estão forçando ditadores que estão há muito tempo em poder se afastarem vemos demanda por justiça para direitos humanos para um estado de direito vemos isso um pouco toda a África muitos não significa que todos os jovens vão se juntar à milícia e que vão querer lutar em guerra sem esse propósito o processo de mudança da sociedade está em andamento e esse protesto não está sendo financiado por ninguém nós vemos uma liderança aqui em vários países dentro da África esse é o resultado dessa concentração de jovens quantos novos guerras civis e conflitos armados vão acontecer nos últimos 10 anos não tivermos tantos nós estamos lidando com a África ainda não existe conflitos novos nesse sentido clássico entre aspas mas sim o processo de transformação dentro da sociedade obrigado obrigado doutor ou ale eu acho que agora temos que deixar de pensar em jovens como uma bomba relógio vou passar a palavra para a moneta que fala de pontos positivos mas também de alguns desafios eu acredito que você está no meio do que o doutor o ale falou eu eu gosto de falar de desenvolvimentos positivos mais até do que desafios tivemos alguns pontos positivos mas tivemos também muitos desafios a União Africana lançou uma agenda de paz isso mostrou habilidade para as pessoas no continente falar de segurança e paz como se estivessem olhando apenas uma estrutura esse é um documento que podemos olhar que foi endossado em 2020 mas esses documentos vão além do continente e como entender a paz e segurança em África os jovens agora colaboram trabalham em parcerias porque quando essa agenda dentro da União Africana tinha grupos entre mídia social e grupos dentro do WhatsApp pois esses grupos estavam de jovens que pudessem identificar em África e colaborar também encontrar grupos de paz programas liderados por jovens jovens que estão tomando iniciativa e para mim isso é bom pois tem um pois mostra que a União Africana está levando a sério mas acho que muitos pensam agora é Nigéria que está desenvolvendo um plano de ação para paz e segurança eu acho que é o segundo no mundo a Nigéria o fez com apoio da União Africana e hoje nós temos que observar com desenvolvimentos positivos e que precisamos outros estados africanos duplicar esta o o ministério Zimbabaki ver como os jovens estão trabalhando com conselhos de jovens para garantir planos de ações não podemos ter uma estrutura de trabalho sem envolver todas essas partes mas os principais desafios tem impacto vemos também o que aconteceu com a covid-19 que teve um grande impacto principalmente em jovens que dependem de interação entre outras pessoas os jovens gostam de trabalhar em comunidade gostam de conversar e infelizmente isso não funciona muito bem devido a pandemia eles contribuem com essa agenda e infelizmente financiamento não foi tão tão corrente como sempre tinha sido antes então são desafios que temos com governos tem países com malignia que que coloca dentro do contexto de paz e segurança que está diminuindo o espaço onde os jovens podem conviver e apresentar certos problemas será que democracia será um escudo para o meu trabalho isso mostrou alguns desafios que temos que lidar mas a união africana precisa concentrar e esperamos que jovens entre outros políticos mas no final das contas eles são a solução agradecemos a munem nove temos alguns exemplos e desafios temos desenvolvimentos positivos temos colegas que gostaria de apresentar a Tunísia a África do Norte agradecemos a intérprete pede desculpa mas o áudio está muito fraco está difícil de entender eu gostaria de agradecer aos palestrantes para mim é importante lidar com os desafios principalmente na minha região que é a parte norte da África desemprego corrupção são problemas sérios eu gostaria de enfatizar nos principais problemas temos alguns problemas que que precisam de iniciativas para principalmente no âmbito de construção da paz precisamos promover paz temos uma abertura política abertura política muito importante ao convidar os jovens para que se engajem isso dá uma oportunidade e elimina obstruções e falamos das questões do desemprego e vemos também que a dissatisfação está espalhando e isso cria frustração para os jovens e e também pode elevar a violência ouvimos também muitas pessoas usaram linguagem que mostra desespero convidamos jovens para trabalhar num papel positivo e para promover mudanças a intérprete pede novamente desculpa mas o áudio está muito ruim migração provavelmente vai aumentar se o governo não não agir migração acontece devido a desestabilidade econômica isso acaba sendo um problema para o crescimento econômico também gostaria de enfatizar que migração adapta e precisamos incorporar os jovens à tomada de decisão para manutenção da paz o apoio dos estados membros a intérprete pede novamente desculpa está muito difícil de entender o áudio está muito ruim eu sou uma pessoa que viveu no norte da África precisamos motivar os jovens a se mobilizarem para que trabalhe com desenvolvimento e implementação de certas políticas precisamos que os jovens também trabalhem como entre as os embaixadores e para construção de paz e para precisamos construir uma ponte entre os jovens e a União Africana agradeço agradeço aos panelistas por falar agradeço a todos na internet este tipo de internação é muito útil as perguntas é pensa pensa que a demografia dos jovens é percebida em seu país como que é percebido é positivo negativo ou neutro e a segunda pergunta sente-se incluído nos processos de tomada de decisão em seu país temos uma terceira pergunta se as prioridades de jovens de jovens de governo em África se são alinhadas essas pergunta a segunda está a dizer mais ou menos um pouco não é segunda um pouco e depois sobre se a prioridade está alinhada a última pergunta estão divididos alguns dizem um pouco outros não e quanto ao sim somente alguns estão a dizer que sim há esse alinhamento aí nos leva a uma pergunta fundamental e eu vou apresentar a pergunta que é a cada um dos panelistas vários governos estão a explorar o programa de serviço nacional como método de empoderar os jovens e a capacitação dos jovens especialmente nas áreas urbanas e é bom ter a reação de cada um isso é algo sobre o que falamos ontem essa questão de empoderamento dos jovens por parte dos governos e eu começo com Mone e depois com Tira muito obrigado Joutor João se eu entender bem a sua pergunta quer que eu comente sobre programas nacionais por parte dos governos e como podem contribuir a JPS alguns eles estão a instituir programas de serviço nacional para os jovens para se empoderar esses jovens e envolvê-los em programas de sustentação e construção da paz isso não é nenhuma novidade em África esses programas e tem sido tem sido bons esses esforços mas no final das contas se torna cada vez mais patriótico com esses programas por isso essa intenção mas desculpa o meu tom negativo há também casos em que os componentes desses programas juvenis programas para jovens nacionais tem uma natureza um tanto militar e assim um esforço para a inclusão dos jovens para os propósitos do partido dominante então temos que perguntar se esses programas realmente beneficiam os jovens muitas vezes os que funcionam melhor são aqueles em que os jovens participam em projetos para depois passarem para os seus trabalhos permanentes após universidade em minha experiência conforme a minha pesquisa em Zimbábue não tem contribuído agendas de jovens paz e segurança eu sei que você falou sobre Nigéria eu vou deixar o doutor fale um pouco eu não sei se ele fez parte do serviço de juvenil nacional mas eu sim eu faço parte eu só eu fiz fiz parte daquele programa isso depois do seu bachillerato é que se envolve nesses projetos em Géria e o meu caso foi em 99 agora não tem havido nenhuma avaliação séria desses programas em termos da eficácia de sua intervenção agora o Nigéria tem uma longa história desses projetos foram introduzidos após a guerra civil nos anos 70 e isso foi uma maneira de permitir os jovens conhecerem o país porque o programa os leva a diversas partes do país para apreciarem a diversidade do país muitos devido a esse programa após visitarem outras partes do país eles resolveram permanecer nessas regiões casar com pessoas dessas regiões e até certo ponto tem ajudado quanto a consolidação da diversidade do país há muitos aspectos positivos desse programa a Nigéria com base nas evidências que temos contudo agora contudo esse programa precisamos ver o conteúdo dele aí como a Mone estava a dizer se aleou a Gana alguns outros países tem tais programas a pergunta se é necessariamente a melhor maneira de popularizar a agenda de juventude paz e segurança e envolver os jovens empoderar os jovens sim não pode ajudar mas para que possamos progredir como africanos para realmente empoderar os jovens precisamos aprofundar a mensagem o JPS tem que ser integrado no currículo das escolas juventude paz e segurança precisa ser integrado desde o início de escola depois nos cursos universitários não não podemos esperar esses programas e os estudos universitários e assim podemos incluir a mensagem de JPS na vida dos jovens ao longo da sua juventude a agenda JPS não é do não pertence ao governo não pertence às nações unidas à união africana o que precisamos aceitar é que os jovens africanos de hoje são diferentes de qualquer outra década o processo de transformação e a natureza dessa transformação está nas mãos dos jovens eles estão a moldar esse processo tem um a certo nível JPS que está sendo coordenado pelas estruturas como a união africana mas tem um que é mais abrangente que está diretamente nas mãos dos jovens africanos que estão silenciosamente a promover esses objetivos vejamos os jovens em Ghana no Quênia estão dedicados jovens também que estão a utilizar por exemplo satélites aos fazendeiros e assim evitar conflitos rastrear o movimento de gado para os fazendeiros e assim ajudar a evitar conflito fazem parte da agenda JPS embora não sejam formalmente envolvidos nesse objetivo eles estão a ajudar a transformar o continente de forma positiva o fato de houver eu não sou os jovens estão a se empoderar eles mesmos estão a criar aplicativos com base em tecnologia para melhorar as suas sociedades são eles que estão a construir as estruturas digitais que são a transformar o continente e quanto maior o seu impacto naquilo que normalmente provoca tensão e conflito como eleições etc os jovens estão a buscar soluções que aumentam a confiança das pessoas buscar soluções que ajudam nas eleições nas comissões eleitorais embora que eles não estejam formalmente envolvidos em esforços de JPS eles estão em suas vidas cotidianas a promover os objetivos de JPS o juventude paz e segurança no sentido informal está a ser avançado muito obrigado doutor e eu quero pôr a Gito agora quero perguntá-la quando eu vejo aqui o resultado das sondagens estamos estamos a ver que as prioridades não estão alinhadas e 37% estão 41% perdão estão a dizer um pouco alinhados e 47% que não estão alinhados e somente 6% dizer que sim estão alinhados alguma reação do ponto de vista da União Africana sim doutor Joe muito obrigado do ponto de vista da União Africana eu prefiro dar essa perspectiva do ponto de vista de uma jovem já que eu represento os jovens e como mais pode ser feito com os países membros para segurar alinhamento dos prioridades melhor uma maneira que pode ser feito é incluir os jovens na estrutura de liderança e no processo decisório dos países membros alguns países membros já indicaram por exemplo assessores jovens Namíbia tem um assessor jovem tem um dos membros de parlamento mais jovens e na área de política tem jovens envolvidos em Gana também Uganda isso são essas são práticas que podem ser replicados através do continente precisamos assegurar a representação dos jovens a nível decisório e nas níveis mais altas para ajudarem a influenciar as decisões temos também as decisões que vem de baixo para cima que precisamos assegurar como podemos assegurar o envolvimento das populações de base precisamos então democratizar o processo e trazer todas as vozes à mesa e aumentar as oportunidades o exemplo da união africana onde foi colhado a minha posição como diretora ou enviado dos jovens estou quatro anos na cargo e mas ainda estamos no processo de formar a base desse trabalho com covid e vários conflitos estamos a reimaginar e definir como podemos formular esse papel e precisamos buscar cada vez mais apoio e identificamos essa lacuna a nível da união africana e que precisamos trabalhar com os diretores mas precisamos com a colaboração dos países membros no sentido de promover a causa dos jovens e de segurança e paz e isso foi contemplado a vários níveis em várias reuniões e é preciso também levantamento de conscientização na conversa tem muito sobre acesso a financiamento para os jovens e incluir esses métodos esses objetivos no processo e isso faz parte do trabalho dos países membros que tem a palavra final quanto a locação de recursos e de orçamento mas isso tudo envolve conscientização e o trabalho de lobby e dizer que a locação desses recursos tem que ir a iniciativos de jovens e as prioridades dos jovens e fora desse webinar podemos falar mais sobre essas questões os jovens tem que ter a liberdade de se comunicar com o gabinete para os jovens para que possam melhor entender as prioridades os jovens muitas vezes estão a dizer não há alinhamento mas precisamos para isso mais colaboração para aprender deles para ouvir as suas vozes e criar oportunidades para alinhamento e poder falar em nome dos jovens muito obrigado está tudo isso bem notado e eu vou passar a palavra final a minha diretora que tem nos ouvido com atenção e ela tem umas palavras para nós muito obrigado Joel e para todos os panelistas e participantes hoje nesse diálogo tem dado nos dado muita energia ao ouvir falar dessas grandes questões e as diversas formas de abordar essas questões a nível continental nacional a nível do continente o envolvimento dos jovens em todos os níveis e o aspecto crítico das capacidades dos jovens a se a a transformar a política e economia dos países é importante que os jovens tenham essa oportunidade e eles estão sim parece em todos os níveis oficial e informal a participar e essas as posições dos jovens são muito contextuais não são monolíticos e ao ponto da representação é por aí que começa a nível da União Africana e de muita importância os exemplos que ouvimos em termos de representação de nível nacional quando os jovens são representados na mesa isso é de importância primordial e o que ressonou comigo também foi essa discussão de passar para planos de ação nacional de evoluir para planos de ação nacional e a formulação de estratégias de nível nacional há muito trabalho pela frente acho que todos os panelistas hoje eu agradeço eles todos por sua participação agradeço também o enviado especial para os jovens e passo a palavra de volta para o Joel muito obrigado Amanda e a União Africana gostaria de dizer algumas palavras muito obrigado doutor Joel talvez nesse sentido já que eu falei como panelista e a União Africana tendo a última palavra quero verificar que temos o comissário representado eu sei que ele se encontra no Quênia observar as eleições mas talvez ele queira contribuir com as últimas palavras agradeço por me convidarem essa conversa foi muito interessante nós falamos muito em parceria o painel foi muito bom vimos que pessoas do mundo acadêmico os pontos foram muito interessantes a intérprete pede desculpa mas o áudio está muito ruim a intérprete vai fazer o melhor possível para interpretar pois o áudio está muito ruim eu gostaria de agradecer ao convite dizer que essa é uma de muitas conversas onde falamos de parcerias o acess tem construído esse relacionamento de uma maneira muito positiva falamos também de paz e segurança em nome do meu comissionado agradeço a colaboração e o departamento qual eu represento agradecemos o doutor Rux agradeço o comissão em nome do centro áfrica e do programa para jovens da áfrica agradeço também os apresentadores e agradeço E aí